Tem um problema muito grande em dieta, que é como fazer os estudos, como que a gente vai saber o que faz bem e o que faz mal, tá? E muitas das bobagens que a gente escuta, ou das confusões que se fazem nos jornais, na literatura, enfim, nas revistas, é porque os estudos são todos estranhos. Porque como é que a gente teria que fazer, como é que a gente faz um estudo pra saber se uma coisa faz bem ou faz mal? Como é que a gente faz com remédio? Com remédio a gente faz o seguinte, a gente pega pessoas que tem aquele mesmo, são várias fases de estudo, mas na fase final como é que é feito? A gente convida pessoas que tenham a mesma doença, no mesmo tamanho, e metade tomam remédio A e metade tomam remédio B. A gente vai comparando esses dois grupos pra ver se o remédio A funciona melhor que o B ou o B funciona melhor que o A, tá? Na hora que a gente observa que há uma diferença, o estudo se encerra, todo mundo começa a tomar um remédio que funciona melhor, tá? Então, como é que a gente teria que fazer estudo pra saber se dieta ou uma coisa específica faz bem? Da mesma maneira, tá? Então, por exemplo, se você quisesse saber se, sei lá, o ovo faz bem, você tinha que pegar um grupo de pessoas que tivesse o mesmo hábito, o mesmo peso, que comesse da mesma maneira, fizesse exercício, ou não fizesse, enfim, mas que sejam iguais os comportamentos. E metade come um monte de ovo a vida inteira e outra metade não come nada de ovo, tá? E aí você vai ver se quem comeu ovo tem mais doenças do que quem não comeu ovo, tá? Obviamente, é um estudo impossível de ser feito, porque quem aguenta ficar numa dieta que você vai comer ovo a vida inteira, um monte de ovo, né? Não vai funcionar. E a outra coisa é questionário. E a maior parte dos estudos são por questionário. Você vai perguntar pra pessoa o que você come, como você come, quanto... E pensa só você mesmo, assim, vamos fazer o exercício com nós mesmos aqui. Quantos ovos você comeu hoje? Hoje você sabe. E ontem? E anteontem? Comeu macarrão? Quantos ovos tinha no macarrão? Na massa do bolo tem ovo? Quantos ovos? E uma semana atrás, um mês? Quer dizer, é muita imprecisão, né? Você não sabe exatamente a dose de cada coisa, né? Então acaba que as pessoas dão uma chutada e aproximam. E às vezes fazem estudos que associam coisas e não necessariamente aquela coisa que ela associa. Porque é o causador, tá? Teve um estudo que saiu agora, mês passado, que falava que, olha, quem come alimentos orgânicos tem menos câncer do que quem come alimentos com agrotóxicos. Só que eles não sabiam qual era a carga de agrotóxico de cada pessoa. Só sabiam assim, se ele não come orgânico, ele come agrotóxico, tá? E aí viram que quem come orgânico tem menos câncer. Aí quando você vai olhar o estudo, o que você via? Que quem come orgânico é uma pessoa que tem mais dinheiro, porque ela tem dinheiro pra comprar esses negócios orgânicos. Ela pratica mais exercício físico, elas são mais magras, elas comem menos carne vermelha, elas comem menos embutidos. Então o orgânico por si só, o agrotóxico, talvez não seja exatamente aquela substância que esteja fazendo o efeito benéfico ou maléfico. Ele vem junto de um pacote, tá? De bons hábitos alimentares, tá? Enquanto o cara que não come orgânico, é o cara que, de repente, tem menos dinheiro pra comprar aquilo, que tá na correria trabalhando pra ir atrás da grana dele e não consegue fazer exercício físico e fica mais obeso. Enfim, tem várias coisas que vêm juntos que confundem. Então é difícil a gente fazer esse tipo de estudo com questionário. A gente erra muito quando a gente faz isso. Mas é uma notícia que aparece muito na mídia, né? E você fica meio com esse negócio na cabeça. Só pra dar um outro exemplo também. Teve um estudo que saiu, acho que foi assim, ano passado. Ano passado, eu acho. Foi no passado, que foi no congresso. Eu até perguntei pro cara. Falei assim, a gente comparou pessoas que comem dieta ocidentalizada, que é hambúrguer, ketchup, essas tranqueiras, batata frita, com um cara que come só comidas naturais. E ele viu que quem come comidas naturais, orgânicos e tal, e grãos integrais, vai melhor do que quem come só essas tranqueiras, gordura e fritura. Tipo assim, meio óbvio o estudo, né? É óbvio que quem come só tranqueira vai pior do que quem come só comida saudável. Mas aí, não bastando isso, ele falou assim, não vou ver qual é o alimento mais diferente entre eles. E aí ele viu que quem comia, esse grupo que comia comida saudável, tinha comido 53 gramas de nozes por semana, e o outro não comia nada de nozes. E falou, ah, então talvez seja a noz que tá fazendo esse efeito, porque o outro não come, esse come. Quer dizer, é uma bobagem, né? Ninguém que fica comendo um hambúrguer vai chegar depois e falar, ah, comi um hambúrguer, vou comer aqui uma noz aqui de sobremesa. Não existe isso, tá? É só um marcador de que aquela dieta tá associada a uma coisa... A noz tá associada a uma dieta melhor do que o cara que come só hambúrguer e batata frita, tá? Então a gente erra muito e fala muita bobagem por conta disso na literatura médica, na literatura médica e principalmente em jornal, né? Porque quando o jornalista vê isso, ele noticia, não tá errado de noticiar. O pesquisador demonstrou aquilo, mas é uma coisa espúria, né? É uma associação. Não é porque duas coisas vêm junto que uma causa a outra, né? Quem acompanha a live já viu eu falar isso mil vezes, né? Não é porque o galo canta que o dia nasce, né? Só vêm junto essas duas coisas, tá? Então não quer dizer que se o galo não cantar, não nasce o dia, né? É mais ou menos a coisa da nós com a saúde, né? Então, vamos lá. Mas vamos ver o que a gente sabe. Existem alguns estudos que questionam o papel de testosterona na gordura animal com aumento de testosterona em homem. Parece que aumenta um pouquinho os níveis de testosterona, mas assim, não é nada que a gente leve muito em consideração. Mas esse dado existe, né? Em particular, gordura de origem animal e leite, né? Parece que aumenta a testosterona. Não faz muito sentido você ficar focado nisso, tá? Mas só porque existe esse dado.